Música Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma praça pra Deus, nosso Senhor Que é pra chuva parar de molhar, meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo e nascente como a flor Por favor, chuva ruim, não chore mais Pega a melote, meu amor assim Passa a pedida aí Por favor, chuva ruim, não mole mais O meu amor assim não chove, não chove Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Hoje eu vou fazer uma praça pra Deus, nosso Senhor Que é pra chuva parar de molhar, meu divino amor E é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo e nascente como a flor Por favor, chuva ruim, não mole mais O meu amor assim não chove, não mole mais Por favor, chuva ruim, não mole mais O meu amor assim Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Os meus olhos coloridos Estão fazendo tributos Estão sempre na minha alma E não posso mais surgir, não O meu cabelo enrolado Todos querem me imitar Eles estão paratinados Também querem enrolar Ou você ri da minha roupa Ou você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Ou você ri do meu sorriso Na verdade que você é Todo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Como o meu Como o meu Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara, sarara, sarara crioulo Sarara crioulo Sarara, sarara, sarara crioulo Sarara crioulo Por favor, vim te ver aí agora Que voto é esse? Eu quero saber É um mundo negro Que vinhamos usar pra você Pra você Que voto é esse? Eu quero saber Que é um mundo negro Que vinhamos usar pra você Pra você Se você soubesse, branco, o valor que o preço tem Eu tomava banho de piche branco e virava fé também Eu não disse nunca, não era outra gente Eu nem tomou com minha filosofia E da luz até eu pegava branca, faça a luz e ai ai meu Deus Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro, que minha coisa pra você, pra você Que bloco é esse? Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro, que minha coisa pra você Vem no rato, vai, 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 vai Somos criolos, nós somos bem legal Temos cabelo, nós somos black pal Temos cabelo, nós somos black pal Somos criolos, nós somos bem legal Temos cabelo, nós somos black pal Somos criolos, nós somos bem legal É se você soubesse Eu tomava banho de piche branco e virava fé também Eu não disse nunca, não era outra gente Eu nem tomou com minha filosofia O que da luz até eu pegava branca Só não dá luz e ai ai meu Deus É o mundo negro, que minha coisa pra você, pra você Que bloco é esse? Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro, que minha coisa pra você, pra você Porque somos criolos duros e somos bem legais Amém.